As autoridades malaias estão a reorganizar as áreas de busca para localizar o Boeing da Malaysia Airlines, desaparecido há nove dias. O exército está a contar com o apoio logístico de 25 países, tendo em vista acelerar as investigações, mas cada dia que passa aumenta a angústia das famílias que acusam as autoridades de estar a reter informação. Gostaria de abordar a especulação de que a Malásia tem retido informações. Para as famílias, eu entendo que todos os dias prolongam a angústia. Entendo porque a Malásia também perdeu filhos e filhas. Havia 50 malaios a bordo do avião. Quero dizer que a nossa prioridade é encontrar o aparelho. Os investigadores acreditam que o avião possa ter sido desviado para o Índico por uma pessoa com profundos conhecimentos das rotas aéreas e das posições dos radares. A polícia está também a investigar funcionários do aeroporto e a intensificar as buscas sobre o percurso do piloto e copiloto após terem confiscado um simulador de voo encontrado na casa do piloto.